Ela é muito forte. Não lê as notícias? Não quer saber? O que acha uma postura firme quanto a todo este folclore? A Maria é uma mulher de grande velocidade. Só conheço outra pessoa assim. A Sónia Arouz, que nalteceu Manoel Luiz Goxa, em entrevista à revista Lux. O profissional da estação de Carlos de Baixo explicou, de seguida, os motivos que o levaram a de ser tal comparação. Nunca ouvi a Sónia a dizer mal de um colega. Nunca. É natural que existam intrigas. Existem em todo o lado. A dado momento, podemos irritar-nos com este ou com aquele. Mas a Maria é igual à Sónia. Nunca as ouvi dizer nada. Tem a ver com a educação. Com o berço. Elogiu o apresentador. Tem a ver com a educação. 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 Com a educa